Oi, boa tarde a todos. Queria agradecer a cada um que tem nos ajudado. Eu estou aqui na UTI, mas estou bem, com a graça do Espírito Santo. Venho agradecer a cada um de coração, Luísa. Um beijo e um abraço a todos. Oi gente, minha esposa hoje é 10 de novembro, 16 horas e um minuto. UTI, muito bem tratada, monitorada. Ela está aí firme, forte. Meu tempo aqui dentro é bem pequeno, bem curto, que não posso permanecer. Que Deus possa abençoar cada um ricamente, né meu amor? Sim. Já, já a gente vai estar de volta em casa, cuidando dos nossos projetos, que são os projetos de Deus. E a gente quer agradecer a cada um que tem abençoado a gente nessa jornada aí, que é longa, mas para Deus é o propósito. Nós vamos cumprir esse propósito de Deus na nossa vida, de cabeça erguida, né? Deus abençoe cada um e possa nos abençoar também. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, pessoal. Meu nome é José Rodrigues, né? Estou com a minha família aqui em Palmas, Tocantins. A gente passou por um momento difícil e agora está enfrentando a consequência desse momento difícil que a gente passou. A gente sofreu um acidente, né? onde eu perdi meu filho de quatro anos e quatro meses, mas Deus já tem nos confortado e sabemos que Ele está na glória, está no céu. Glória a Deus. E nesse momento eu estou pedindo orações e a força de cada um que puder estar ajudando a gente nessa jornada é porque ainda tem minha esposa, né? Tem meu filho que está aqui do meu lado, o João Pedro, está no processo cirúrgico. Ele sofreu também fraturas, joelho esquerdo e perna direita, né? Como vocês podem ver. Ela está passando por um processo de enchimento e cirurgia plástica. É um processo demorado, vai levar meses. E vem também a minha esposa. A minha esposa, ela teve, chama-se desluvamento, que arrancou a carne da coxa, arrancou literalmente toda. Teve fraturas na bacia, fraturas no fêmur. Ela vai, segundo o diagnóstico médico, a gente vai permanecer por seis meses ou mais. É um processo bem lento, doloroso. E através desse vídeo eu venho pedir orações e o apoio de todos. Porque, assim, como pai, como marido, eu tenho que manter a minha firmeza aqui, né? E o meu sustento vem aqui, ó, dos meus braços. Sempre tirei o meu sustento aqui dos meus braços e da minha família, né? E eu tenho minhas despesas, tenho aluguel para pagar. Não que eu venha pedir vocês para pagar meu aluguel, para pagar minhas despesas, para pagar minhas dívidas. Não, eu peço o apoio de cada um em orações. E se cada um puder contribuir que seja...